Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes rélis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado. Para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão um príncipe, todos eles príncipes, na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falo. Quem há neste largo mundo que confessasse que uma vez fui viu? Oh, príncipe. Meus irmãos. Ai, estou farto de ser-me deuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é viu e errónea nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Poderão ter sido traídos. Mas, ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com o meu superior sem titubear? Eu, que tenho sido viu. Literalmente, viu. Viu no sentido mesquinho e infame da beleza. Jovem Pan. O que é isso?